Marcelinho faz carinho nos cabelos de Atirson, já nas mãos de Júlio César. Obrigado meu pai, obrigado, obrigado, mais uma vez, mais uma vez. Agradece o enfaixado torcedor rubro-negro no estilo múmia. Ele tentou fazer outra prece quando Marcelinho passou a bola. Não tá na direita nem na esquerda, tá na sua frente a bola, Wellington. Isso, 1 a 0. Da tabelinha Wellington, Marcelinho Wellington, o gol número 256 do Vasco em jogos contra o Flamengo, desde 1923 a 80 anos. Para a maior torcida do Brasil, desespero, também se pronuncia Marcelinho no primeiro e no segundo tempo. São Judas Tadeu dá uma olhadinha e ele começou dando uma espiadinha, até que olhou. Mas faltou o árbitro Carlos Lopes Moreira olhar também. Foi na do Bandeirinha, Elson Passos, marcou o impedimento e anulou o gol legítimo de Atirson. Se não tivesse errado, o de Zé Carlos seria o da virada e não o do empate. O clássico entre Flamengo e Vasco, de número 199, este foi o gol 2-7-1 do Flamengo em cima do Vasco. O placar de um a um fez Felipe usar os pés e as mãos para pedir apoio. O placar de um a um fez Felipe usar os pés e as mãos para pedir apoio.